Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro, 10 e 17 da manhã e a nossa meta já está batida. A minha meta é de mil reais por dia, tá? 910 reais eu considero meta batida, um mercado muito travado hoje, o mercado está redeado, os grandes players aí eles estão vendidos no dólar, vendindo no índice, então eu acredito que não é interessante eu ficar aí operando. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer assim, poucas operações, fiz três operações, 100% de acerto, 910 reais, muito próximo da minha meta que é mil reais por dia, estou contente, não preciso mais operar, mercadão, tchau, obrigado. Quando você entende isso, tá? Quando você tem uma meta, não é porque você não bateu a meta, ela faltou 50 reais, 100 reais, ou a meta faltou 10 reais, ou faltou 500 reais, uma meta de 5 mil, cara, para de operar, o mercado não está legal, o mercado vai ficar legal, provavelmente depois que ele romper esse fundo aqui, ou romper esse topinho aqui, aí ele vai dar um direcional melhor, para você ter uma movimentação maior, para você aproveitar, pegar mais pontos, mas hoje é um mercado curto, o mercado está muito redeado, está trabalhando nessa faixa de preço aqui, então o que é legal fazer? Legal é você fazer os scalps, pegar sua grana e mercadão, tchau, obrigado. Só assim você vai se tornar um trader consistente e lucrativo, como eu te mostro que é possível todos os dias, entendeu? É assim que tem que ser. Se você ficar aqui na ganância, aí ó, tá vendo aqui, faltou 90 reais para me bater o mil, não, eu vou fazer mais uma operaçãozinha, aí você perde, aí você faz mais uma, perde de novo, ah, eu podia ter parado no 910, aí você vai lá e faz outra, perde de novo, aí você fica na fúria, quer fazer um monte de operação, falar assim, ah, eu vou, agora eu vou recuperar lá o que eu, o que eu tava, pelo menos eu vou sair com o que eu tava, aí você perde. E é assim que funciona, tá pessoal? É assim que funciona e é por isso que você perde dinheiro e não ganha dinheiro nesse mercado, porque você fica na ganância, você não entende como tá o mercado, o mercado hoje tá travado, tá travado, ele vai abrir provavelmente depois das 10h30, depois das 11h, ele abre para alguma direção, ou para cima ou para baixo. Então, para que que a gente vai? Eu não quero ficar operando o dia inteiro, eu tenho outras coisas para fazer, vou desligar a plataforma e o Mercadão, tchau, obrigado. É assim que funciona, ah, dá para fazer mais scalp? Dá, dá para fazer mais, mas eu não faço mais. Isso se chama disciplina. Você só vai ganhar dinheiro nesse mercado e vai se tornar trader consistente se você tiver disciplina. Você entendeu o que é disciplina? É isso que eu tô te falando agora. Minha meta era mil reais, eu fiz 910 com 3 operações, acertei as 3 operações, guarde o seu dinheiro, sai fora, amanhã tem mais. Ou se você quiser, entra depois do almoço, entra tarde, entra mais tarde, mas eu aconselho, bateu tua meta? Mercadão, tchau, obrigado. É assim que você se torna um trader consistente e lucrativo e põe dinheiro no bolso todo dia. Valeu? Pessoal, não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, curte, compartilha e chama aquele teu amigo que não consegue ganhar dinheiro nesse mercado para ele assistir os meus vídeos. Os meus vídeos comigo operando, eles são vídeos de 20 minutos, 30, 40, uma hora, duas horas lá eu tô operando para você entender o meu operacional. E para você que não entende as marcações do meu gráfico, é só assistir meu vídeo marcando o gráfico para operar. Lá você vai entender o que são essas marcações, tá? O que eu faço quando o preço chega nessas marcações, como eu trabalho com o preço, tá? Porque aqui você tem que trabalhar com o preço, a movimentação do preço. E entendendo isso, você começa a entender o primeiro passo de como você vai ganhar dinheiro nesse mercado. Valeu? É comprar barato e vender caro, vender caro e comprar barato. É isso, só isso. É uma negociação. Quando você entender o que é isso, aí você vai virar a chave e vai começar a ganhar dinheiro. Você vai entender que nem todo dia você vai pegar o valor que você quer, mas se você se aproximar muito dele e não tomou nenhum stop, para. Três operações por dia, quatro, mais cinco estourando por dia, é o suficiente para você saber se você está próximo da tua meta, se você bater a tua meta ou se você vai estopar. Então, para quê? Às vezes você tem lá um stop lá, que nem eu tenho um stop aqui de R$500. Ah, eu tô próximo do meu stop, eu vou tentar mais uma? Não, eu não vou tentar mais uma. Eu prefiro parar, não bater meu stop e amanhã tem mais, tá? Esse mês aqui a gente não teve nenhum stop. A gente está desde o dia 2 de janeiro até hoje, sem tomar um stop esse mês. Fazendo lá mil para o dia, mil para o dia, um pouquinho mais. Tá? É aqui, ó. É aqui, é assim que funciona. É assim que chega no final do mês. Eu vou te mostrar o resultado no final do mês, para você ver que você se torna um trader consistente, respeitando o teu dinheiro, respeitando o teu gerenciamento de risco, entendendo que às vezes a estratégia não vai encaixar. Por quê? Porque o mercado está parado. O mercado não é um mercado de tendência. Então, ele está parado, ele ainda não ganhou nenhuma tendência. Então, assim, enquanto não ganha tendência, ou você fica aguardando para operar, ou então você para de operar e volta no outro dia. Eu preferi parar de operar e amanhã eu volto. Então, eu falo assim, mercadão, tchau, obrigado. Desligo, eu desligo a plataforma e vou fazer outra coisa. Valeu? Muito obrigado por ter assistido meu vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!